Eu Já Tomei Já Misturei As Pingas Desse Mundo Inteiro Eu Fiquei Mamado Mas Que Desespero Você Ainda Mora No Meu Coração Garçom Traz Outra Vez Pra Mim Mais Outra Saideira Aquela Foi Pouquinha Nem Deu Pra Pegar Ver Aquela Desgramada Grudou No Meu Peito E Não Quer Sair Não Garçom Bota Pra Me Ouvir Agora O Nilton Lamas Que Eu Vou Misturar Pinga Com Skol E Brama Pra Ver Se Eu Arranco Ela Do Coração Traz Mais Uma Saideira Aí Pra Mim Garçom É Hoje Que Eu Esqueço Essa Marvada Eu Já Tomei As Pingas Todas Da Cidade Tentando Tirar Do Peito Esta Saudade Que A Cada Gole Só Faz Aumentar Nesse Peito Meu Já Misturei Já Misturei As Pingas Desse Mundo Inteiro Eu Fiquei Mamado Mas Que Desespero Você Ainda Mora No Meu Coração Garçom Traz Outra Vez Pra Mim Mais Outra Saideira Que Ela Foi Pouquinha Que Ela Foi Pouquinha Nem Deu Pra Pegar Ver Que Ela Desgramada Grudou No Meu Peito E Não Quer Sair Não Garçom Bota Pra Me Ouvir Agora O Nilton Lamas Que Eu Vou Misturar Pinga Com Skol E Brama Pra Ver Se Eu Arranco Ela Do Coração Garçom Traz Outra Vez Pra Mim Mais Outra Saideira Que Ela Foi Pouquinha Nem Deu Pra Pegar Ver Aquela Desgramada Grudou No Meu Peito E Não Quer Sair Não Garçom Bota Pra Me Ouvir Agora O Nilton Lamas Que Eu Vou Misturar Pinga Com Skol E Brama Pra Ver Se Eu Arranco Ela Deu Coração Perguntaram Pra Mim Se Ainda Gosto Dela